Silêncio Como um navio quando vai zarpar E nada é capaz de me carregar de volta Pro meu lugar Pro seu lugar Pro nosso lugar Me diz quem vai nos carregar A solidão tomando conta do que já foi seu E você nem se dá conta que já me perdeu E esse amor é semelhante ao Titanic Enquanto eu me afundo vou deixando você livre Tá me estressando sua falta de preocupação Você continua e eu aqui com o coração na mão Não adianta te pedir pra parar Todo esse mal que vem causando Suas atitudes vêm me afastando Como um navio quando vai zarpar E nada é capaz de me carregar de volta Pro meu lugar Pro seu lugar Pro nosso lugar Me diz quem vai nos carregar A solidão tomando conta do que já foi seu E você nem se dá conta que já me perdeu E esse amor é semelhante ao Titanic Enquanto eu me afundo Enquanto eu me afundo vou deixando você livre No teu lugar Pro nosso lugar Me diz quem vai nos carregar Me diz quem vai nos carregar A solidão tomando conta do que já foi seu E você nem se dá conta do que já me perdeu E esse amor é semelhante ao Titanic Enquanto eu me afundo vou deixando você livre Silêncio Silêncio precisou falar agora Quero que escute o fone fora Me ouça Precisamos conversar Pra parar